E a todos e a todas, como sempre a gente fala, é um grande prazer, é muita emoção a gente estar aqui hoje, mais uma vez na casa que primeiramente acolheu a minha pessoa aqui nesse município. Hoje a homilia do Padre João Batista se encaixa muito bem, assim, como já foi falado, na missão da saúde. Hoje, sabemos que a saúde, o nosso país, não anda bem. E eu sempre digo, né, quando a gente começa a fazer uma reunião aos funcionários que se doam pela saúde, que se doam para cuidar do próximo, e a gente quando trabalha na saúde, a gente não pode trabalhar por obrigação, a gente deve trabalhar por escolha, porque o trabalho na saúde, ele é bem difícil. Como o Padre falou, é técnico de enfermagem, a saúde não é bem custeada, não é bem reconhecida financeiramente. Somos seres humanos e, às vezes, as pessoas chegam nos procurando, a gente está com problema pessoal e a pessoa chega nos procura e não é bem atendida. Então, somos pecadores, somos seres humanos, apesar de saber que a gente, quem procura é quem está doendo, quem está sentindo dor e a gente escolheu tratar naquele lugar, naquele espaço, para amenizar a dor das pessoas, assim como São Francisco. Então, é muito difícil, mas eu gostaria de parabenizar toda a equipe da saúde, né, pelo empenho, pela boa vontade, pelo carinho, pelo amor e pelo trabalho que vem desenvolvendo o município, né, em parceria com a prefeita, que tem nos apoiado em todos os nossos pedidos, em todos os nossos sonhos. Eu sempre brinco com ela, eu vou sonhar, eu vou sonhar e a gente vai chegar lá. Porque o sonho, como eu disse aqui no PPA, quando ele se sonha só, ele dá apenas o sonho. Mas quando a gente sonha junto, ele vai se tornar realidade. Então, é com a equipe da saúde, né, com todo mundo, como o Padre falou, do cordeiro ao médico, né, ao autorista da ambulância, ao vigilante, que se faz saúde, que se ajuda o próximo. Agradecer a presença de todos, aqueles da saúde que não puderam estar aqui presentes, mas eu sei que de coração e de mente, aqueles que contribuíram, as pessoas que contribuíram, né, para a doida da saúde, que a gente fez o padrãozinho, e foram de coração aberto e doaram para São Francisco. Então, agradecer a todos que colaboraram, e a confiança da comunidade, da equipe da igreja, de colocar a saúde como uma, né, das pedras dos responsáveis pela primeira noite, é muita responsabilidade a primeira noite, né. Então, obrigada pela confiança que nos foi dada, tá. Boa noite a todas. Se posso, agradecer.